Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu vou decorar aqui a minha prateleira. Então, bora pro vídeo! Oi, pessoal! Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês quais que são as coisas que eu separei pra gente colocar ali naquela prateleira. Eu quero ver se faço uma decoraçãozinha bem simples, assim, com o que eu tinha em casa. Então, eu peguei aqui essa plaquinha que eu ganhei das crianças, né, que foram eles que me presentearam, me deram de presente. Esse aqui que é uma decoração que eu comprei na loja de 10, que é pra gente colocar fotos. Daí eu acabei não colocando muitas fotos, só coloquei uma. E daí esse daqui também, ele andou caindo no chão e quebrou, tá vendo? Daí tá quebrado, eu coloquei na parede, ele caiu, enfim. Daí eu acabei, vou utilizar ele também pra fazer a decoração. Então, peguei esse daqui também, que é um vasinho de flores, né, de cimento, que também ele andou caindo no chão e também já tá marcado. Essa coisinha aqui que eu tinha, que era desde a época da loja, que eu botei o adesivo da loja, né. Essas caixinhas aqui, que são as caixinhas que eu embalo o livro, que são bem fofinhas. Essa placa aqui que eu comprei também, que diz não perturbe, youtuber em gravação, acho que nem foi eu que comprei, foi as crianças que me deram também. Esse aqui sim, fui eu que comprei, que é esse arrobinho aqui. E o meu livro, daí que eu separei um que tá fechado e um que tá aberto pra colocar ali em cima. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou tá colocando ali agora, pra ficar bem arrumadinho, tá? A ideia é não colocar muita coisa mesmo, pra não poluir muito, mas eu escolhi algumas coisas que eu tinha em casa, tá gente? Só esse aqui que eu comprei agora faz bem pouquinhos dias, porque a ideia não é amontoar muita coisa, é deixar umas coisas mais leves. Até então, porque aqui depois vai haver mudanças, tá? Essa prateleira, ela não vai ficar dessa cor, que eu já tinha falado pra vocês. E essa parede aqui, ela não vai ficar amarelinha, ela vai ficar de tijolinho branco. Então, a gente vai tirar, esse aqui vai colocar, a gente vai comprar pela internet, que é mais em conta, né? O tijolinho branco, daí vai colocar na parede. E daí, no próximo vídeo, eu vou mostrar como que eu arrumei aqui, como fazer um tour pela nossa mesa aqui de trabalho, tá? Então, pro próximo vídeo. Então, já deixa um like nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa família youtuber, tá bom, galerinha? Esperando vocês aí. Não vá embora sem se inscrever no canal. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Acho que ficou bem legal a nossa prateleira, ó, a decoração da nossa prateleira. A ideia é realmente você fazer com aquilo que você tem em casa. Então, eu peguei as coisas que tinha em casa e decorei a minha prateleira, ó. Então, ficou bem simples, com bem poucas coisas. Mas eu acho que ficou bem legal a decoração, ó, ficou simplesinha. Porém, pouca coisa, mas também ajeitadinho. Então, por enquanto, vai ficar assim. Se você tiver mais dicas de decoração, o que colocar nas prateleiras, coloca aqui embaixo também. Se você acha que falta alguma coisa, né, que você gostaria que a gente colocasse, pode botar aqui nos comentários que com certeza eu vou estar organizando e mostrando pra vocês. Gente, essa é a ideia, você fazer com aquilo que você tem em casa, tá? A gente sempre fala aqui no canal do YouTube que tudo pra gente é aos pouquinhos, né? Que Deus vai nos abençoando e a gente vai conquistando e vai fazendo. E muita coisa a gente vai fazendo a gente mesmo. Que nem essa bancada que a gente fez aqui, que eu mostrei no outro vídeo pra vocês. Nós mesmos que fizemos em casa, lá no pátio, e daí colocamos ela aqui. Agora, no próximo vídeo, eu já vou mostrar pra vocês como que ela tá agora. Então, deixa um like nesse vídeo também e já se inscreve aqui no canal. E a ideia é essa, é você não ir correndo desesperada, comprar muitas coisas, né, pra tá decorando essa prateleira. É realmente pegar aquilo que você tem em casa, aquilo que tá guardadinho, um porta-retrato, alguma coisa, né, e ir arrumando ali. Inclusive, aquele ali eu acabei comprando, tá? Mas já faz um tempinho já que eu comprei, que eu achei bem legal, porque eu queria. E ia colocar em algum lugar, não sabia onde ainda, mas aí resolvi colocar ele aqui em cima. Eu acho que ficou bem legal, me diz aí se vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixa aí embaixo nos comentários pra mim. Gente, um beijo pra vocês, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. É só pra mostrar pra vocês que sim, dá pra gente decorar a nossa casa, decorar as nossas coisas com aquilo que a gente tem, tá? E essa foi assim que ficou a prateleira do nosso home office, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!